Grande parte das empresas brasileiras são familiares. O problema é que, de acordo com o Sebrae, apenas três em cada dez continuam operando quando existe a sucessão por uma geração mais jovem. Os principais responsáveis por essa situação são a proximidade e a intimidade que uma pessoa tem com a outra. Veja na reportagem. Wilson era o único entre os cinco irmãos que trabalhava com as empresas da família. Quando a mãe dele morreu, no final de 2015, todos tiveram que se reunir para decidir o que fariam daquele momento em diante com os negócios. Meus irmãos, nenhum trabalha nas empresas, é só eu que trabalho lá junto com meu pai e meus irmãos decidiram por a gente continuar juntos. Resolveram que Wilson seria o sucessor da empresa e os irmãos, herdeiros também da atividade, continuariam acompanhando tudo de longe. A preocupação envolvendo o futuro dos negócios é embasada em números. De acordo com o Sebrae, de cada 100 empresas familiares abertas e ativas, apenas 30 sobrevivem à primeira sucessão, que é a troca do comando ou da gerência por conta da morte ou de outro motivo que afaste o responsável. Neste curso, a empresária Sarita Junqueira Rodas fala um pouco da própria experiência envolvendo o assunto. A gente acha que os conflitos das famílias são o que levam as empresas à falência porque transferem, por falta de profissionalismo, os problemas da família para a empresa familiar. Segundo dados do IBGE e do Sebrae, mais de 90% das empresas constituídas no país são familiares, o que representa 65% do PIB e 75% da força de trabalho, sendo, portanto, um dos pilares mais importantes da nossa economia. Esta empresa de cachaça em Mirassol começou em 1978, com o avô de Breno. O pai e o tio continuaram com o negócio, onde agora ele e outros dois irmãos também trabalham. Para assumir as responsabilidades, cada um tratou de se preparar para cuidar de um departamento e eles estão sempre atentos para que as emoções nunca atrapalhem os negócios. Acho que a maior dificuldade é equilibrar o ambiente familiar e o ambiente de trabalho. Tentar separar o ambiente da família mesmo, o jantar da família, com o ambiente de trabalho. O engenho tem conquistado reconhecimento e mercado. Nós sempre trabalhamos em bem da família, então a gente, graças a Deus, depois que meu pai deixou para a gente, a gente está valorizando muito o serviço que ele deixou para a gente. Um dos segredos do sucesso é conversar muito, sempre. O diálogo sempre, a união e um pouco de amor, né? Ou muito, né? Trabalhar perto de entes queridos tem sim muitas vantagens, mas é preciso ficar atento aos riscos deste tipo de negócio e se precaver para que o resultado seja sempre positivo. O desafio está em transformar uma empresa familiar em uma família empresária. E aí